Luiz Carlos da Rocha, conhecido como Cabeça Branca, foi preso em uma panificadora de sorriso no norte do Mato Grosso. Ele era o traficante mais procurado do país. Há 30 anos fugia da Polícia Federal. Com três condenações que somam penas de 50 anos, Rocha vivia como um agropecuarista com a identidade falsa de Vitor Luiz de Moraes. Ele também fez várias cirurgias plásticas para despistar os investigadores. O fato dele ter um nome falso e uma aparência completamente diferente da que ele tinha nos nossos bancos de dados, tornou a operação extremamente complexa e difícil. Segundo a polícia, o Cabeça Branca era o maior traficante do país. Movimentava mais droga que outros criminosos conhecidos, como o Fernandinho Beiramar e o colombiano Juan Carlos Abadia. Distribuía de 3 a 5 toneladas de cocaína por mês e tinha um patrimônio de 100 milhões de dólares. Ele tinha a capacidade de controlar a fronteira e o comércio de cocaína sem que tivesse confronto com qualquer outra facção criminosa, seja do exterior ou nacional. Por isso ele tinha essa facilidade de realizar contatos e se tornou cada dia mais forte, cada ano mais forte. O fato dele ter passado 30 anos trabalhando no tráfico de drogas sem nunca ter sido preso, lhe conferiu a possibilidade de se tornar o embaixador do tráfico. E ele era reconhecido internacionalmente como embaixador do tráfico pela característica que ele tinha de empreender o tráfico de drogas como se fosse uma empresa realmente, uma multinacional. A polícia encontrou 2 milhões de dólares em dinheiro vivo em uma das casas do traficante em Osasco, na Grande São Paulo. Também foram apreendidos relógios, joias, carros e motos de luxo, além de 800 quilos de cocaína. A maior parte neste caminhão que estava em Rondonópolis, também no Mato Grosso. Em Londrina, no norte do Paraná, o Wilson Roncarati, braço direito de cabeça branca, preso nesse prédio de alto padrão. Os dois devem ser transferidos para o Presídio Federal de Segurança Máxima de Catanduvas, também no Paraná.